Olá galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Arduino, a gente vai estar vendo uma biblioteca para este display aqui, 8x8, controlado aí pelo Max 7219, é um CI aí de multiplicação, geralmente se utiliza em blocos, né, vou estar mostrando aqui algumas imagens, algumas versões, o pessoal monta em casa, ou já vem montado, bem simples, né. Isso aí já vem junto com o módulo, é só conectar ali e usar, isso que a gente vai ver agora, belezinha, é isso aí, vamos abrir aqui os nossos programas, primeiramente aqui o nosso Proteus, Proteus 7, eu vou pegar alguns componentes aqui, primeiro vai ser o Arduino que eu fiz aqui, montei, vamos pegar o display também, 8x8, o Proteus não tem o módulo, né, então a gente tem que fazer o módulo aqui para o pessoal estar entendendo. Vou pegar o CI aqui, o Max 7219, ele vem neste formato, é só conectar, é a mesma coisa, né, então a ligação é a seguinte, o CDP, ele é primeiro, depois a gente vai ligando o A, o B, o C em sequência, né, os pinos do display. Depois a gente liga de cima para baixo, como está aí no diagrama, né, no vídeo, não tem nenhum segredo, né. Quem for fazer em casa no Arduino, não precisa fazer nada disso, já vem no módulo, tudo prontinho, só precisa conectar os pinos. Aliás, a gente vai entrar aqui na biblioteca, para poder saber como é que é feita a ligação, né. Eu vou digitar aqui, matrix, let, olha o nome da biblioteca que eu estou usando agora, adicionei, vamos ver se ela foi adicionada. Joia, joia, joia. Bom, vamos voltar aqui para a biblioteca e vamos clicar aqui no mais informações. Vai nos direcionar direto para o site do GitHub. A gente pode estar escolhendo alguns exemplos, né. Só clicar aqui em exemplos, copiar, não precisa baixar, é só copiar. E a gente cola ali no nosso código. Pode ir apagar tudo e colar ele que ele já está pronto. Os pinos são 12, 11 e 10. Que é o data, o clock e o CS. Os nomes estão diferentes, mas é a mesma coisa aqui, ó. Deem in, o load ali no 10. Vou segurar o shift que ele faz essa curva, né, esse ângulo. E o clock. Estão cruzados. Vou colar o código. E vamos fazer um teste. Belezinha, está errado aqui, né, o display está todo aceso. Isso é porque o display está invertido. Vamos virar ele aqui. Só utilizar as ferramentas ali do Proteus de giro. Belezinha. Só substituir, né, colocar no mesmo lugar. Belezinha. Só que ainda está errado, né. Os números estão invertidos. Eu sei porque não tem nenhum pino marcando aqui. Mas isso é fácil. Vamos lá no... Fazer a rotação novamente. Belezinha. Colei. E agora funcionou. A joia está enviando aí um contador, né. É um contador, que é o exemplo que está aqui. Funcionou direitinho. Vamos procurar um outro exemplo aqui. Para a gente fechar. Tem quatro ali, né. Vou colocar aqui o scroll, que é um texto. Ele vai ficar passando o texto. Isso é legal fazer com vários displays, né. Fazer com um só aqui, só para a gente pegar as manhas. Colocar aqui o número 1. Só tem um display. O resto está tudo certinho. Eu já configurei os pinos. Então vamos testar. Opa. Está escrito aí, inscreva-se. A imagem é meio ruimzinha assim, porque é no simulador, né. O display de verdade é mais legal. Aqui a gente coloca o texto que a gente quiser. Ele vai fazer o scroll. Não tem aí nenhum segredo. Vou colocar aqui Arduino. Para finalizar aí. Bom, por enquanto é só isso. Espero que o pessoal tenha gostado. Tenha entendido aí. E faça em casa, né. Um display baratinho lá. Não se esqueça de dar um like no vídeo. Quem não é inscrito, inscreva-se aí. E até a próxima aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend